Está vendo aquele umbu lá embaixo, à direita do coxilhão? Pois ali é a tapera do Mariano. Nunca vi pêssegos mais bonitos que os que amadurecem naquele abandono, ainda hoje os marmeleiros arregam que é uma temeridade. Mais para baixo, como umas três quadras, há uns olhos de água, minando as pedras, e logo adiante uns coqueiros, depois pega um cordão de araçazeiros. Diziam os antigos que ali encostado havia um lagoão mui fundo onde até jacaré se criava. Eu, desde guri conheci o lagoão já tapado pelos capins, mas o lugar sempre respeitado como um tremedal perigoso, e até contavam de um mascate que aí atolou-se e sumiu-se com duas mulas cargueiras e canastras e tudo. Mais de uma reis magra ajudei a tirar de lá. Iam a grama verde e atolavam-se logo, até a papada. Só cruzam ali por cima as perdizes e algum cusco leviano. Com certeza que as raízes do pasto e dos aguapés foram trançando uma enrediça fechada, e o barro e as folhas mortas foram se amontoando e, pouco a pouco, capeando, fazendo a tampa do sumidouro. E depois nunca deram desgoto na ponta do lagoão, porque, se dessem, a água corria e não se formaria o mundel. Mas, onde quero chegar, e vou mostrar-lhe, lá, bem no meio do manantial, uma coisa que você nunca pensou ver, é uma roseira, e sempre carregada de rosas. Gente vivente não apanha as flores porque quem plantou a roseira foi um defunto, e era até agora um cristão enfeitar-se com uma rosa daquelas. Mas, mesmo ninguém poderia lá chegar. O manantial defende a roseira baguá-la. Mal um firma o pé na beirada, tudo aquilo treme e bufa e borbulha. Uns carreteiros que acamparam na tapera do Mariano contaram que pela volta da meia-noite viram sobre o manantial duas almas, uma, vestida de branco, outra, de mais escuro, e ouviram uma voz que chorava um choro mui suspirado e outra que soltava barbaridades. Mas como era longe e eles estavam de cabelos em pé, e pois nem os cachorros acuavam, só uivavam e uivavam e não puderam dar uma relação mais clara do caso. E o lugar ficou mal assombrado. Mas, onde quero chegar, e foi assim, como lhe vou contar. Estes campos eram meio sem dono, era uma pampa aberta, sem estrada nem divisa, apenas os trilhos do gado cruzando-se entre aguadas e querências. Agadaria, não se pode dizer que era alçada, quase toda orelhana, isso sim, mas vivia-se bem, carne gorda sobrava, e potrada linda isso era ao cair do laço. O Mariano apareceu aqui, diz que vindo de cima da cena, corrido dos bugres. Uns, porque ele morrer a mulher da bexiga preta, outros ainda, a boca pequena, que não era por santo que ele mudará de cancha. Mas fosse como fosse, chegou e arranchou-se. Trazia para o brigadeiro machado uma carta que devia ser de gente pesada, porque o brigadeiro tratou-o muito bem e de certo foi com o seu consentimento que ele aboletou-se aqui nos pagos. Tocava uma carreta de tolda, uma ponta de gado manso e uma quadrilha de ruanos. De gente, ele, duas velhuzcas, uma menina, uns pretos, campeiros e uma negra mina, chamada Mãe Tanásia. A menina era filha dele. Das velhas uma era a avó da criança, e a outra, irmã dessa, vinha a ser tia-avó. Ele dava-se por genro da velha, mas não era. Havia suspendido com a moça da casa, e depois nunca se proporcionou ocasião de padre para fazer seu casamento, e o tempo foi passando até que a difunta morreu, ficando inocente nesse paganismo de não ser filha de casal legítimo e por sacramento. Mas davam-se bem todos. O paisano era trabalhador e entendido nas cousas, desde o torrão para os ranchos, e quinchar, madeiras, cercados, lavouras, tudo passou pelas suas mãos. E tanto falquejava um ninhote como semeava uma quarta de trigo, e já capava um touro como amanunciava um bagual. Quando Maria Altina, que era a menina, a filha dele, andava nos dezesseis anos, este arranchamento era um paraíso. O arvoredo todo crescido e dando, ou lavouras, criação miúda, de tudo era uma fartura. Havia galpões, eira, currais, tafona. O mariano e as duas velhas traziam nas palminhas a pequena. Ela era o ai Jesus de todos, até dos negros. Duma feita que a família foi ao povo, para um terço de muita fama que se rezou na casa do Brigadeiro Machado, a Maria Altina fez um fachadão entre a moçada, mas de todos ela tomou-se de camote com um tal André, que era furriel e gauchito teso. Não entro nisto mais pelo miúdo porque não vale a pena de falar nestes chicos pleitos de namoriscos e milungagens de crianças. Mas seguisse-a que na despedida da volta o furriel André deu-lhe uma rosa colorada, com um pé de palmo. E ela atravessou a flor no seu chapéu de palha, ali no mais, com toda a inocência, à vista de todos. Cá pra mim havia algum conchavo entre o Brigadeiro e o Mariano, porque naquele so flagrante da flor os dois piscaram os olhos um para o outro e riram-se a sorrelfa por debaixo do bigode. Ah! O furriel era afilhado e ordenança do galão largo e ia até diziam mais alguma coisa. Você entende? A comitiva nessa noite pousou no caminho, e a menina deu jeito e arrumou a rosa numa botija com água, para não murchar. De manhãzita, marcharam. E de chegada em casa, o primeiro cuidado da pécora foi cortar a rosa bem rente do cachimbo e plantar o galho numa terra peneirada e fresquinha. E tais cuidados deu-lhe que a planta pegou, botando raízes firmes e espigando ramos e folhas, e quando vieram os primeiros botões, ela apanhou-os, fez um ramo todo cheiroso, amarrou-o com a fita dos cabelos e foi prendê-lo no pé da cruz do nosso senhor que estava na frente do oratório, como quem dá uma prenda, a modo de pagamento de promessa feita. Nesse entremente escousa arranjada pelo brigadeiro, o Furriel pousou em casa do Mariano, de passagem para um destacamento onde ia levar ofícios. Foi um alegrão para todos, mas para Maria Altina, nem se fala. Vã se pense. A paisaninha só teve alma e vida e coração para o moço, e ele também estava entregue, de rédea no chão. Aquela visita trazia água no bico, e era o trato de casamento. Depois que o Furriel se foi às velhas, pegaram a fazer rendas de biuro e outros preparos do aprontamento da noiva. A roseira estava em todo o viço, recendia que era um gosto e ordava de vermelho o caniçado da horta, que se via desde longe. Mas, perto da poma andava rondando o gavião. Na restinguinha, obra de um quarto de légua para lá do Mariano, orava um tal Chico Triste, que tinha filhos como rato, e o mais velho era já homem feito. Este, que pro caso chamava-se Chicão, andava muirabichado pela Maria Altina. Ele era um bruto, que só olhava, só queria a Maria Altina de carne e osso. Do mais não se lidava, ou não queria saber se a menina era vergonhosa, ou trabalhadeira ou prendada. Ele só olhava-me para as ancas, e os seios, e para a grossura dos braços, o era, mal comparando, como um pastor no faro de uma guincha. A rapariga tinha-lhe quase tanto medo como raiva. Uma vez ele pediu-lhe uma muda da roseira, e ela, sem negar, para não fazer desfeita, disse-lhe que tirasse o que quisesse. — Mas eu quero é dada pela senhora. — Ah! — Não, tire o senhor mesmo, a seu gosto. — Não dá? — Pois qualquer dia pico a facão toda essa porcaria. E levantou-se e saiu, todo apotrado. Outras vezes trazia-lhe de presente ovos de perdiz. Ou ninhadas de molitas, que ela criava com paciência e logo que podiam manter-se, largava para o campo. Uma ocasião trouxe-lhe um viadinho. Ela soltou-o, uns gatos viscaxas, soltou-os também. O chicão que não via nunca os seus presentes, soube do caso, e, por despique, apanhou uns quantos filhotes de avestruz, e a tirões arrancou-lhes ainda vivos, criatura. As pernas e as asas, e assim arrebentados e estrebuchando, mandou-os a Maria Altina, e a pobre desatou num pranto de choro, ao ver a malvadez daquele judeu. Assim estavam as coisas quando o furriel passou e logo depois correu a nova do casamento. O chicão o espumou de raiva. Levava os cavalos a sofrenassos, os cachorros a reador, os irmãos a manotaços e até a mãe, com respostas duras. Só respeitava o pai, o velho Chico, e assim mesmo porque este tinha marca na paleta, mas não era tambeiro. No dia véspera da barbaridade, houve na casa do Chico triste um batizado feito por um padre missioneiro que ia de caminho, agente do Mariano foi convidada. Nessa noite comeram doces, tocaram viola, cantaram e até dançaram uma tirana e o anu. Aí o chicão cargoziou muito a Maria Altina. A jantarola e o resto do festo iam ser no dia seguinte que foi o do caso. Você acredita? Nesta manhã, desde cedo, os pica-paus choraram muito nas tronqueiras do curral e nos palanques, e ia até furando noitão da casa, e mais de um cachorro cavoucou o chão, embaixo das carretas, e a Maria Altina achou no quarto, entre a parede e a cabeceira da cama, uma borboleta preta, das grandes, que ninguém tinha visto entrar. Só o nado Mariano e uma das velhas foram para o riste, para dar um ajutório. Os campeiros, como de costume, para os seus serviços, uns de campo, outros lenhar. Na casa só ficaram, para irem mais tarde, a Maria Altina e a outra velha, que era avó, e para as duas, debaixo do umbu, dois mancarrões encilhados. Ficou também a negra mina, que viu tudo e foi quem fez o conto. A avó estava na cozinha frigindo uns beijus e a Maria Altina na varanda, apenas em saia, arrematava um timãozinho novo. Na cabeça, como gostava, trazia uma rosa fresca, e que ficava ali sempre a preceito no negrume da cabeleira. E gardanteava umas coplas que tinha aprendido na véspera, quando dançava a tirana e se divertia. Umas coplas que eram assim, e me lembro, porque quem as botou para uma outra foi mesmo este seu criado Matias. Quem canta para tu ouvires? Devia morrer cantando. Pois quando daqui saíres, do cantor vais te ouvidando. E, pode ser que morrendo Dele então tu te lembrasses Se visses outro defunto Ou se outra vez tu dançasses Minha voz no teu ouvido Soluçaria de dor Não por deixar a vida E nem acabou o verso, porque estourou na cozinha um esconjuro e logo a voz da avó, sumida e arroucada, gritando bandido Bandido E depois um gemido ansiado Um zais e um baque surdo De pé, com o timãozinho numa mão e a agulha na outra Pálida como a cal da parede O coração parado Maria Altina pregada no chão De puro medo Ouviu e ouviu E aí no mais entrou e veio a ela o chicão E o chicão, entende vancê? Com uns olhos de bicho acuado E um bafo de fogo Na boca E como chegou, atropelou-a, agarrou-a, apertou-a, abraçando-a pela cintura, metendo a perna em três dela, forcejando por derrubá-la, respirando duro, furioso, desembestado e mais mordendo que beijando o pescoço amorenado e garboso. A rapariga gritou, empurrando-o num desespero, arranhando-lhe a cara, ladeando o corpo e por fim atacou-lhe os dentes num braço. Ele urrou com a dor e largou-a um momento Ela aproveitou o alce e disparou E ele quis pegá-la de novo Mas no mover-se enredou as esporas no timãozinho que caíra E testavilhou o maniado A pobre, ao passar pela cozinha viu a avó estendida, com as roupas enrodilhadas, a cabeça branca numa sangueira, e então desatinada, num pavor, correu para o umbu e foi o quanto pulou a cavalo e já tocou, a toda, cochilha abaixo Mas, logo, logo, mesmo sem se voltar, sentiu-se quase alcançada pelo chicão, que também montara esse livinha em perseguição E os dois, aqui te pego Aqui te largo Se despencaram por aquele lançante, em direitura ao manantial E, ou por querer atalhar, ou porque perdesse a cabeça ou nem se lembrasse do perigo A Maria Altina encostou o rebemque no matungo, que, do lance que trazia a costa abaixo, se foi, feito, ao tremendal, onde se afundou até as orelhas e começou a patalhar, num desespero A campeirinha varejada no arranco, sumiu-se logo na fervura preta do lodassal remexido a patadas E, como rastro, ficou em cima, boiando, a rosa do penteado E da mesma carreira, o cavalo do chicão, que também vinha tocado a espora e rélio, coapulhou no pantanal, um pouco atrás do outro, cousa de braça e meia, e ali ficou, o corpo todo sumido, procurando aguentar as ventas, as orelhas fora da água O chicão, agora deslombando-se em esforços para sair da erascada, não podia, porque bem sentia as esporas enleadas nas raízes e os cabrestilhos eram fortes E parecia-lhe que tinha um pé quebrado por uma patada do cavalo, que se despedaçava aos arrancos, sentindo-se chupado para o fundo Depois desse estrupício, tudo ficou como estava, tudo no sossego, o sol subindo sempre, nuvens brancas correndo no céu, passarinhos cruzando para um lado e outro Os galos cantando lá em cima, uns latidos, muito longe, pios de perdiz, algum nhé de sapo ali perto Parecia que nada se havia dado, se não fosse a rosa colorada boiando, lá, e o chicão atolado até o peito, mais pra cá O cavalo dele, com a cabeça alinhada, mal podia aguentar fora da água o focinho e ressolhava, o pobre, puxando a respiração em assobios grossos E o dono, todo salpicado de barro, suava em cordas, cada vez mais ansiado, não podendo desprender-se das malditas esporas Que o sujeitavam em cima do bagual, que ia se afundando, afundando, afundando E a cada sacudida feita naquele reduto todo o manantial bufava e borbulhava Com pouco mais o chicão desceu ainda, atolado até os sovacos, o cavalo já se não via e nem bulia, sufocado e morto, pesando entregue no mole do tremedal E as esporas, as malditas esporas, nem nada Obrigado pela postura em que estava, ele olhava para o buraco que tinha engolido a Maria Altina, sobre a água barrenta, escura, nadavam folhas secas, capins pisoteados, gravetos, e no meio deles, limpa e fresca, boiava rosa que se soltara dos cabelos da cobiçada no momento em que ela entrava pela morte adentro, dentro do lodassal E o tempo foi passando, atranquito, sem pressa nem vagar Você lembra-se? Como eu disse, havia ficado em casa, além das brancas, a tia Mina, a mãe Tanásia que, quando sentiu a desgraceira, ganhou no paiol, escondendo-se daí pode bombear alguma coisa Quando viu as criaturas montarem e tocarem, como caça e caçador, a mãe Tanásia saiu da toca e voltou à cozinha, dando com a nhã-nhã, morta, e logo viu que a sinhazinha fugira E pensou em ir ao Chico triste, avisar o Mariano O mais perto era ir pelos olhos de água, acima do manantial Desceu o caminho, costeou pelas pedras e quando dobrava a estradinha, frenteou com o chicão A mãe Tanásia ficou estatelada e daí a pedaço em que olhou só, sem pensar nada, foi que a coitada falou É É Se o moço Que é que Sunse fez? E o desalmado gritou-lhe Vai, bruaca velha, vai contar Ah Ah Deus perdoe E foi andando, estradinha afora, loma acima, apurando o passo, um pouco renga Nesse meio tempo também chegavam a casa os campeiros, era hora de comer, repararam que só estava amarrado um cavalo, a casa aberta, silenciosa, um espiou pela janela da cozinha e gritou pelos outros, benzendo-se Lá estava a senhora, com a cabeça arrebentada a olho de machado, o fogo apagado, a banha coalhada, os beijos frios e mui a seu gosto, de papo para o ar, dormindo na saia da morta, uma gata brasina e a sua ninhada Chamaram pela mãe tanásia e gritaram Procuraram e nada Um deles, mais alarife, propôs que fugissem, que era melhor ser carambola do que ser estaqueado e que por certo iam acusá-los daquela maldade Porém outro mais precatado disse Cala a boca, parceiro Vamos é avisar, senhor velho E ficando uns de guarda, tocaram-se os outros, a meia rédea, para o triste, onde, fulos de medo, desovaram a novidade Que canionaço, amigo A gentama toda se alvorotou O que era de mulheres abriu num alarido, o que era homem apresilhou as armas, e já se saiu, muitos de empelo, cobrindo a marca dos fletes, o mariano na frente, como um louco Eu estava nessa arrancada Chegamos como um pé de vento e conforme boleamos a perna, vimos o mesmo que os negros contavam E da Maria Altina, nada Da mãe tanásia, nada Apenas no chão da varanda novelos desparramados, a mesa arredada, o timãozinho novo com um rasgão grande Nisto, um aspa torta, gaúcho muyandado no mundo imitrado, puxou-me pela manga da japona e disse-me entre dentes O chicão repontava a rapariga Ele não estava em casa, nem veio conosco, ela não está Patrício, e que lhe parece? Rom Respondi eu, e fiquei-me com aqueles unido de varejeira no ouvido Mas o paisano tinha o estômago frio e foi passando língua, e daí a pouco todos faziam as mesmas contas, até que um, mais golpeado, disse o claro Ao mariano O homem relanciou os olhos a ver talvez se descobriu o chicão, e depois teve a moda uns engulhos e depois ficou como entecado Pensaria mesmo que a filha tinha fugido com o querendão? Quem sabe lá Que o rapaz rondava, isso ele e todos sabiam e que ela não fazia caso do derretimento, isso também se sabia Agora, como de um momento para o outro os dois se tinham combinado, isso é que era Mas ao mesmo tempo perguntava-se, quem matou a velha e por quê? E quando estávamos neste balanço ouvimos então a gritaria das mulheres, que tinham vindo de a pé, encontrando no caminho a mãe tanásia Em antes de chegarem, já os cuscos, ponteiros, tinham começado a acuar, por debaixo dos araçazeiros As crianças, curiosas e mais ligeiras, tinham corrido pensando ser algum bicho e recuaram assustadas, fazendo cara volta, umas chorando, outras sem fala, apenas apontando para o manantial E quando a ranchada das damas chegou perto e viu, viu o chicão atolado, o chicão atolado, e logo adiante, no barro revolvido, a rosa cobrada boiando A rosa boiando, porque a moça estava no fundo, afogada, por quê e por quê? Por causa do chicão? Por medo dele, que queria abusar dela? Quando as senhoras donas, todas caladas, viram aquele condenado, e uma, mais animosa, gritou-lhe Cachorro desavergonhado Foi que a mãe dele, jungindo as lágrimas para não saltarem, perguntou Chicão, meu filho, que é isto? Atolado As esporas, um laço Filho Que desgraça E a Maria Altina Aí Embaixo da rosa Foi neste ponto que rompeu o alarido, os choros, os chamados que ouvimos lá em cima, nas casas, e descemos logo O Mariano vinha com os olhos raiados de sangue batendo os dentes, como porco queixada E quando paramos todos e vimos o jeito daquele rufião maldito, ainda um lembrou, alto Vamos laçar o homem, e puxar cá pra fora O Mariano, porém, gritou Espera E voltando-se para o atolado, indagou Por que mataste a velha? Não Viste a Maria Altina? Não Que esburacado é esse, aí na tua frente? Não sei E aquela rosa, e também não sabes? Pois sei, sim É dela, e a velha, também, fui eu, e agora? Vou rebentar-te a cabeça Arrebenta Se não fosse as esporas Então o Mariano sacou a pistola do cinto e trovejou, e errou Secundou o tiro e a bala quebrou o ombro do chicão, que deu um urro e estorceu-se todo Quis firmar-se, porém o braço são fundavase no barro, acamando os capins já machucados Com esses tirões e arrancos o manantial todo tremia e bufava, borbulhando O Mariano amartilhou a outra pistola O chicão berrou de lá Mata Eu não pude Mas o furriel também não ade Mas nisto a mãe dele abraçou-se nos joelhos do Mariano, e o padre missioneiro levantou a cruzinha do rosário, meteu o nosso senhor crucificado na boca do cano da pistola, e o Mariano foi baixando o braço, e baixando, e calado varejou a arma para o lameiro Mas de repente, como um parelheiro largado de tronco, saltou pra diante de vereda atirou-se no manantial, e em meio de pé, meio de gatinhas, caindo, brasejando, afundando-se, surdindo, todo ele numa plasta de barro reluzente, alcançou o chicão, e quis por certo, esfirmando-se no corpo do cavalo morto, botou-se ao desgraçado, com as duas mãos escorrendo o lodo apertou-lhe o gasganete, e foi calcando, espremendo, empurrando para trás, para trás, e até que num, zvá. Aqueles abraçados escorregaram, cortou-a uma perna, um pé do chicão, livre da espora, se tudo sumiu-se na fervura que gorgulejou logo por cima. Imagine vansê, aquilo passando-se ali pertinho a meio laço de distância e ninguém podendo remediar. Houve só uma palavra em todas as bocas, Jesus, senhor. O manantial borbulhava por todas as costuras. Se fosse água limpa. Credo. Despacito, e despacito, e o missionário foi estendendo o braço, como esperando que as almas subissem, e depois riscou uma cruz larga, na claridade do dia e ajoelhando-se na beira daquela cova. Balofa, de três difuntos de razão de morrer tão diferente e de morte tão a mesma, começou a rezar. E logo no derredor a gentama também se foi arrodilhando, e todos com os olhos firmados no manantial, e todos de mãos postas, todos impeçaram um salve rainha, que foi outeando e subindo no descampado, tão penaroso, tão sentido, tão do coração, que até parece que amansou os próprios bichos, porque, entre mentes, nem um cachorro latiu, nem passarinho piou, nem cavalo se mexeu. Nas paradas da reza só se ouvia os soluços da mãe do chicão e um leve guasqueio do vento nas talas dos girivais. Acabada a devoção e marchando como uma procissão, fomos para casa levando a outra velhinha, a irmã da que lá estava, de cabeça esmigalhada. Velamos o corpo e na manhã seguinte, fizemos-lhe o enterro, também lá embaixo, na costa do manantial. O missioneiro benzeu, e então fincamos uma cruz morruda, de Cambará, para vigir as almas dos quatro mortos. Depois, cada qual tomou seu rumo. Anos depois passei por aqui, e cortava a alma olhar para o arranchamento. Os negros tinham tomado a alforria por sua mão, e se foram a lacria. Ficaram as duas mulheres, a mãe Tanásia e a sua senhora velha, que, por caridade, o brigadeiro Machado mandou buscar para casa dele. O arranchamento ficou abandonado e foi chovendo dentro. Desabou um canto de parede. Caiu uma porta, os cachorros galdérios já dormiam lá dentro. Debaixo dos caibros havia ninhos de morcegos e no copiar pousavam as corujas. Os ventos derrubaram os galpões, os andantes queimaram as cercas, o gado fez paradeiro na quinta. O arranchamento alegre e farto foi desaparecendo, o feitio da mão de gente foi se gastando, tudo foi minguando. As carquejas e as imbiras invadiram. O gravata lastrou, só um bu foi guapiando, mas abichornado, como o viúvo que se deu bem encasado e foi ficando tapera. A tapera. Que é sempre um lugar tristonho, onde parece que a gente vê gente que nunca viu, onde parece que até as árvores perguntam a quem chega. Onde está quem me plantou? Onde está quem me plantou? Olhe! Veja-vão-se, ali embaixo, e em? Está vendo? Aqueles coqueiros, o matinho de araçais? Pois é ali o manantial, que virou sepultura naquele dia brabo em que desde manhã tanto agouro apareceu, de desgraça. Os pica-paus chorando, e os cachorros cavulcando, e a bruxa preta entrada sem ninguém ver. Sempre dói na alma, mexer nestas lembranças. E há quem não acredite. A cruz. Onde já foi? Mas a roseira baguala, lá está. Roseira que nasceu do talo da rosa que ficou boiando no lodassal no dia daquele cardume de estropícios. Você está vendo bem, agora? Pois é, e coloreando, sempre. Até parece que as raízes, lá no fundo do manantial, estão ainda bebendo sangue vivo no coração da Maria Altina. Vão sequer, paramos um nadinha. Com isto damos um alcesito aos mancarrões, e eu desaperto o coração. A saudade. Parece que ainda vejo a minha morena, quando no rancho do Chico triste botei-me os versos. Minha voz no teu ouvido. Fez seu ninho pra cantar. Diabo. Parece que tenho areia nos olhos, e um pé de amigo na goela. A saudade. É uma amargura tão doce, patronzinho. Saudade é dor que não dói. Doce ventura cruel. É talho que fecha em falso. É veneno e sabe a mel.